Moça, moça, assim você me mata Ai, se eu te perdoar, ai, ai, se eu te perdoar Tem de ser, tem de ser, assim você me mata Ai, se eu te perdoar, ai, se eu te perdoar Ai, se eu te perdoar, ai, se eu te perdoar E tem de ser, tem de ser, assim você me mata Ai, se eu te perdoar, ai, se eu te perdoar Tem de ser, tem de ser, assim você me mata Ai, eu senti perdonado, ai, eu senti perdonado E essa dor na barra A câmera começou a dançar E foi sua menina mais linda A câmera começou a dançar A câmera começou a dançar E eu senti perdonado, ai, eu senti perdonado E eu senti perdonado, ai, eu senti perdonado Delícia, delícia, assim eu sei Ai, eu senti perdonado, ai, eu senti perdonado Música Música Música